Este episódio tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3DOOS. Hoje eu vou falar para vocês de um jogo que não chegou no Brasil, não tem disponível, ninguém anunciou nem nada, mas é um jogo que eu conheci há pouco tempo, achei um jogo bem diferente, o Tobago. Aproveito para agradecer meu amigo Jano, que joga aqui comigo em São José dos Campos, e me indicou esse jogo aqui, eu achei realmente muito, muito legal mesmo. Então eu vou falar um pouquinho para vocês sobre como que ele é. Então assim, ele tem essas peças aqui, que você usa para montar o tabuleiro, elas são diferentes dos dois lados, então são três peças dessas que você usa para montar o tabuleiro, os lados são bem diferentes, então você tem várias opções de como montar esse tabuleiro. E aí você monta eles e tem essas pecinhas aqui para você prender aqui uma parte na outra, fica realmente bem legal. E aí o que vai acontecer? O que é o jogo? A gente tem que procurar tesouros aí nessa ilha. Só que é o seguinte, a gente tem ali as quatro tipos de tesouro, né, é que vão estar sendo representados por as cores desse cubinho aqui, né, então tem branquinho, tem aqui o pretinho, tem o cinza, tem o marrom, certo? E como é que isso daí funciona? Os jogadores, eles vão colocando cartas do tipo assim, Olha, ele está perto de uma região com água, o tesouro está a um hexágono de uma região com água, ou não está em uma região com rio, tá? Ou então, por exemplo, não está em uma praia, tá? E aí assim, você vai, tem toda essa iconografia, né, Então tem, por exemplo, quando você monta o tabuleiro, você coloca alguns elementos, como essas estatuazinhas aqui, tá? É... A gente tem também umas arvorezinhas, tá? Tem aqui algumas cabaninhas, tá? Então você vai colocando essas pistas, né, no... No, tá vendo, ó, tem um baralho aqui com bastante coisa, tá vendo? E aí assim, o que acontece é o seguinte, a partir do momento que você tem poucas regiões que podem ter, podem fazer parte, né, daquela pista, toda pista nova que você colocar, ela tem que restringir de alguma forma. Quando você tiver poucas possibilidades no mapa, você vai colocar os cubinhos da cor daquele tesouro, é... Nas regiões possíveis de ter o tesouro, tá? Então, à medida que você vai dando mais dicas, você tem que, pelo menos, restringir uma área que era possível antes e não é agora. Então, por exemplo, você fala assim, ah, tem que ser numa região de floresta. Aí, opa, é... Por exemplo, é isso daqui. Aí você fala, ah, mas tem que estar adjacente a um lago, né? Então, ó, por exemplo, você já tirou, eliminou essas aqui, ó. Você vai ficar com quatro possíveis áreas pra ter aquele tesouro. Pode ser que no resto do mapa, né, por exemplo, aqui, ó, você tem uma outra região que também seja possível ter aquele tesouro. Então, o que que você vai fazendo? Você vai jogando essas restrições até que tenha uma região só onde é possível estar o tesouro, tá? E aí você tem também a movimentação do mapa, né? Então, na sua vez, você pode estar colocando uma carta nova, né? Ou você pode estar indo com o seu carrinho, né? Lá pra tentar pegar o tesouro. E aí o que é legal é que quando alguém pega o tesouro, não é só ele que ganha alguma coisa. Todas as pessoas que colocaram cartas pra restringir aquele tesouro também ganham... também vão poder pegar cartas aí de tesouro. Então, é um jogo, assim, eu... Aí, além disso, né, toda vez que alguém pega um tesouro, é... o lugar no tabuleiro, pra onde essas estátuas aqui estiverem olhando, né? É... Vai... Coloca aqui umas pecinhas desse tipo aqui, ó. Tá? Que elas vão te dar alguns benefícios. É... Ou você pode ter uma ação extra, ou você pode retirar um cubinho, né? Às vezes fica só em dois, você não consegue restringir. É... Aí você pode, de repente, usar isso aqui pra tirar um cubinho. Então, é um jogo bem legal. Ele é até bem rápido. Tem aqui o... Os tesouros... Tem um baralhinho aqui com os tesouros, né? Tem umas maldições aí que podem te atrapalhar também. Tá? Um jogo aí eu achei... É... É... É muito, muito interessante mesmo. O Tobago. Ele merece, com certeza, aqui, ó... O meu carimbo de jogo diferentoso. Tá? Achei muito diferente, muito divertido o Tobago. Certo? Um abração. Até o próximo vídeo. Tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.